Novo Renault Zoe modelo 2021, tem motor mais potente, tem mais autonomia, pena que ficou tão caro, é o que você vai ver comigo nesse review, o Autos TV, fique ligado! Novo Renault Zoe chegando ao Brasil, esse carro que os europeus conhecem bem, é um sucesso de vendas na Europa esse carro, e a gente finalmente ganhou o facelift, um novo motor, algumas novidades que a Renault estava devendo para a gente, uma atualização completa, começando pelo visual, visual você já viu que ganhou muita atualização, olha a cor dele, um azul bebê, um azul bem destacado, ele tem cara de carro elétrico, eu acho que pelo menos tem cara de carro elétrico. Bom, resumindo as novidades para vocês, DRL farol full LED, a nova grade, a nova identidade do Zoe, olha o tamanho do logotipo da Renault que ele tem aqui na dianteira, ganhou essa nova grade inferior aqui, sensor dianteiro, ele tem sensor de todo lado, faróis, auxiliares, tudo LED, sensor de todo lado, e ele ganhou um estilo um pouquinho mais atualizado, né? Vincos no capô, ele ficou com uma linha mais ascendente, meio com cara de minivan, mas na verdade ele é bem compacto, ele não é um carro grandão não, tá ali, um pouquinho maior que um Sandero, né? Não chega a ser um carro grandão, as rodas estão bem nas extremidades, tá vendo? Mas o espaço interno dele também não é lá aquelas coisas não. Na traseira, novas lanternas, né? Também é LED, é de light design, né? É um carro com muito design, bem moderno, né? Bem interessante. Aqui uma nova tampa também, um pouquinho suave no desenho, mais uma vez o logo da Renault, e o emblema do Zoe aqui, inclusive aqui, ZE Electric. Agora, se você está gostando desse vídeo, deixe seu comentário e inscreva-se aqui no Autos TV. Uma coisa curiosa, né? Carro europeu, muito usado em viagens ali pequenas, que as distâncias lá são pequenas relativamente, né? Você tem um porta-malas bem fundo, né? Um compartimento bem alto, você pode aproveitar bem esse espaço aqui, né? Bem interessante, gostei. Para um carro pequeno, o porta-malas é bem grandão. Porém, não posso dizer o mesmo. Aqui, ó, como eu abro a segunda porta aqui, ó, que legal. Destravo aqui, ó, apertou, puxo por aqui, ó. Aqui você tem o espaço do banco traseiro, eu coloquei a minha mochila, né? Mas olha só, é um espaço de um hatch comum, né? O túnel central, ele é o mínimo, né? Mas o espaço interno não é lá grande coisa não. Mas os bancos são bem altos e contribuem para uma sensação de ter um carro um pouquinho mais apertado, né? Por dentro. Vamos ver como é que fica na... É, ele está ajustado para mim, porém... Opa, opa, está vendo aí, né? O espaço está quase na minha cabeça. Eu não sou muito alto, né? Tenho 1,78m. E mesmo ajustando ali para mim, assim, o espaço é suficiente. Mas eu estou mais alto do que o condutor e o espaço não é lá aquelas coisas, né? Vocês estão vendo aí o perfil do acabamento interno, a minha perna até que está confortável aqui no banco do Zoe. Mas ele é super alto, né? O banco é muito grande, então eu praticamente não enxergo nada. Eu gosto de ver o trajeto, né? Quando eu estou andando. O espaço da perna é bom, porém o espaço de cabeça não é nada legal. Tem alcinhas aí para todo mundo, mas dá uma sensação de que o carro não é muito espaçoso por dentro, não. Não é mesmo. E aqui a bordo do Renault Zoe, a gente percebe muito o trabalho que a Renault fez para melhorar, para deixar um pouco mais premium esse carro, né? Lembrete, ligue os faróis. Uma coisa bem legal, quando você não está acelerando, aí ele vai freando automaticamente e isso ajuda a recarregar as baterias, né? Toda vez que você desacelera, ele tem o efeito de regeneração e ajuda a carregar a bateria. Pelo que eu percebi, no caso da Renault, os 380 km de autonomia são bem reais, assim. Eu rodei 30, mais ou menos, parece 354. Agora eu vou rodar mais uns 30 e eu vou ver. Tem alguns carros que caem muito a autonomia e aí acaba ficando meio preocupante, porque você não tem hoje em dia ainda pontos de carga aí sobrando, né? Por aí, né? 135 cavalos, muito bem aproveitados. Não é um carro tão pesado, né? Mas ainda fica abaixo dos concorrentes, né? Do Nissan Leaf e do próprio Chevrolet Bolt. São os concorrentes aí diretos do Renault Zoe. Carros de marca tradicional, tirando os modelos premium. Mas esse carro anda bem, hein? Ele é bem gostoso, bem prazeroso de dirigir, ó. Vou pegar a pista expressa, tô aqui na rodovia Anchieta, ó. Se você der tudo, pisar, ó. Primeiro ele mostra o consumo subindo, ó. 98, 103 kW. Tá vendo, ó? 13,3 kWh. Agora que eu soltei o acelerador, ele mostra que tá entrando em modo de recarregamento. Não vou acelerar muito, tô numa rodovia normal, né? Acelerei um pouquinho só pra vocês verem. Vou acelerar um pouquinho mais pra vocês verem de novo. Então, ó, a resposta, o que é bacana no carro elétrico é que a resposta, ela é sempre imediata. Se você não colocar no modo de condução ali, econômico, por exemplo, se você quiser andar com força, você vai andar com força. Como o pack de baterias fica embaixo do carro, você tem um equilíbrio de peso muito grande nesses modelos elétricos, o que deixa você mais à vontade pra acelerar mais. Aqui do lado de dentro, a gente percebe que a Renault melhorou e melhorou muito o Renault Zoe, né? Nessa nova versão. Eu tô vendo um painel muito mais bonito, com cuidado muito maior com o acabamento. A primeira versão, ela era meio simples, né? Os carros da Renault, em geral, eles têm um acabamento mais simples. Mas aqui no Zoe, nessa nova versão, você tem, ó, isso aqui parece um jeans, né? Com uma faixa metalizada. Aqui você tem soft touch. É bom o acabamento, mas ele ainda usa recursos de carros bem simples, né? Saídinha de ar ali, pequenininha, ponta metalizada. O acabamento aqui não é tão oco quanto do Duster, quanto do Sandero. Olha aqui, você tem de novo um revestimento um pouco melhor. Aqui o mesmo tecido, acho de bom tom, acho elegante. E aqui no volante, a gente tem a direção do tipo elétrico. O painel é digital, mostrando o consumo da energia, né? E aqui a nova multimídia também, que é uma multimídia específica do Renault Zoe. Eu gostei, gostei bastante. Aqui você tem um ar-condicionado digital, ó, mas ele não é dual zone, ele é uma zona só. Duas entradas USB, um porta-objetos. A chave é essa aqui, né? Uma chave até elegante, embora no bolso faça algum volume, né? Botão de ligar e desligar. E os bancos, perfil que é meio tecido, esse mesmo, parece um jeans. E um couro aqui, ó. E essa superfície, a banda lateral é de couro claro, né? É um acabamento que evoluiu muito. Agora, qual é o motor do Zoe e quanto custa o Zoe no Brasil? Fica ligado que você vai se surpreender com isso. Destravou, tá aberto aqui o motor. O compartimento é bem curtinho, né? Como você vê. Aqui você tem um motor elétrico de 135 cavalos, 25 quilos de torque e uma autonomia ampliada, né? A autonomia ficou muito melhor aqui para o carro. São até 385 quilômetros. Confesso para vocês que na prática é bem isso mesmo, viu? Porque rodei bastante com ele, estrada, cidade. Ele ajuda a regenerar a energia, né? Mas é uma autonomia bacana para um carro desse porte. A questão toda é o preço, né, pessoal? 205 mil reais o mais barato. A versão mais cara, 220 mil reais. E por que ele é tão caro, né? Ah, o pessoal ganha muito no carro e tal. Primeira coisa em relação ao preço, né? O preço na Europa, se a gente fizer uma conversão, o nosso real não está valendo quase nada, né? Então aí o carro já fica caro. Sem falar nos impostos. Só de IPI ele paga mais do que um carro a combustão. Não tem nenhum incentivo no Brasil para carro elétrico. Então, fica difícil a vida para o Zoe, né? Está vendo aí, né? Um carro que é bem interessante, um carro que é super tecnológico, elétrico. Você pode recarregar em casa com o Allbox, no eletroposto. Aí você vê. Moderno, um carro bem bacana, com uma autonomia legal. Pena que ele custa aí praticamente o preço de três Sandeiros completos, né? No nosso mercado. É o preço hoje de um Renault Zoe, mas vale a pena a gente testar e conhecer também essa novidade que está chegando ao Brasil. Bom, ele é fabricado lá na França, como eu mostrei para vocês. Um carro caro para o nosso padrão de mercado. Custa o preço de três Sandeiros completos aí vendidos no mercado brasileiro. Você está vendo o vídeo final aí, que é a divulgação do lançamento do Renault Zoe E-Tec no mercado brasileiro. Vou ficando por aqui. Agradeço demais a sua audiência aqui no Altos TV. Mais de meio milhão de visualizações por mês. Mais de 100 mil inscritos no canal. Então, te agradeço muito por me acompanhar aqui também no Instagram e nas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.